Eu fui nitororó, bebei água não achei, achei bela morena que nitororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada, se não dormir agora dormirá de madrugada Oh dona Maria, oh Mariazinha, entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar, porque eu tenho Paulinho para... Água na Gigi Meu querido diário, minha vida é cheia de aventuras Escapei de morrer queimada outro dia para quase morrer afogada ontem Isso mesmo meu diário, quase quase Tudo aconteceu porque a tia Bete inventou de fazer um piquenique na beirada do rio Convidou a minha mãe Margarida, aquelas duas sobrinhas dela, a Aninha e a Joaninha E aqueles dois meninos que vivem brigando, o Lucas e o Marcelo Eles adoram as gulodizes da tia Bete, ficaram contentíssimos Saímos de casa bem cedo, porque a tia Bete gosta de fazer tudo bem cedinho Fomos os primeiros a chegar lá no rio Os meninos foram pescar e as meninas resolveram subir numa mangueira E eu fiquei ali na toalha, pertinho da cesta de piquenique com a tia Bete O dia estava muito bonito, mas de uma hora para outra o tempo virou O céu ficou preto e começou a chover com raios e trovoadas Ai meu querido diário, a tia Bete tem medo de trovoada Toca chamar os meninos que não apareciam Todo mundo ficou parecendo os pintos molhados Aí tia Bete cobriu a cabeça com uma toalha e sem querer me jogou no rio E eu, pobre de mim, fui descendo pela correnteza abaixo, sendo levada pelas águas Ai meu diário, foram momentos horríveis Até que eu vi um grito do menino Lucas Olha a Gigi, a boneca da Margarida E sabe o que ele fez? Me puxou com a vara de pescar E eu fiquei lá no chão, pescada e ensopada um vexame Voltamos para casa todos molhadinhos dentro do carro Mas os meninos, nem te ligo, davam muita risada e comiam tudo que não estava molhado Até cantaram uma musiquinha Chuva vai, chuva vem, chuva miúda não mata ninguém Mas é que eles secam logo E eu fiquei vários dias secando ao sol A vida de uma boneca de pano não é fácil, só eu é que sei Adeus, meu querido diário